Mas olha só, tem promoção de Halloween chegando na Xbox Live. Tá no Amazon Hallé News, edição da tarde. Olha só. Que incrível. Galera, se você quer ganhar esse controle competitivo do Gears, que vale mais de 600 reais, entra agora. Assim que acabar esse vídeo, no primeiro link, no Instagram, blogralé, se inscreve lá. Cara, tá faltando 400 e poucas pessoas só pra gente bater 10 mil e pra sortear esse camaradinha, tá? Pra anunciar o sorteio. Imagina você chegando aí, cara. Olha que presentão de final do ano que você pode ganhar, hein? Que presentão de Natal, hein? Antecipado. Então corre lá no Instagram, blogralé, e quanto mais amigos você marcar nas postagens, mais chance e mais rápido a gente chega e bate esses 10 mil, beleza? Então tamo junto, bora pra notícia e já vai deixando o seu like. Mas não é que a Xbox Live lançou uma promoção de Halloween com muita coisa interessante pra você comprar. Haja HD, haja dinheiro na carteira, né, cara? Principalmente pra você que tá aí do outro lado. Eu tenho certeza que várias pessoas... Eu já sou da galera do multiplayer, né? Que curte o multiplayer. E hoje, por falar nisso, hoje às 18 horas tem o gameplay de início aí no Xbox One X do Call of Duty Modern Warfare, tá? Às 18 horas a gente começa a campanha aí soltando nesse gameplay pra vocês. Mas vamos ver o que que tem de interessante aí, galera. Outra coisa que eu vou falar, só as principais, eu vou deixar o link direto pra vocês conferirem, tá? Bora começar essas promoções de Halloween aí, galera. Com Borderlands 3 saindo de R$333,00 por R$266,40. É cara, é caro pra boss que tá com 20% de desconto, mas tem a galera que curte ainda, né? O Remnant from the Ashes saindo de R$147,00 por R$117,00. Um jogo bom pra você jogar, dispensa comentários aí, é o Mortal Kombat 11 saindo de R$249,00 por R$149,40. Tem o State of Decay 2 aqui, mas você pode pegar ele no Game Pass. Então, vai na fé aí. World War Z saindo de R$123,00 por R$61,50. Resident Evil 2 saindo de R$249,00 por R$124,50. Então, tá com preço bem interessante. E olha só, One Thing, cara. Muita gente falou que esse jogo flopou, né? Deixa a sua opinião aí. Saindo de R$239,00 por R$78,87. Bruxa de Blair também tá no Xbox Game Pass. Eu tenho o Stranger Things The Game. É bem interessante o jogo, tá, galera? Principalmente pra você que curte jogos aí com estilo mais antigo, saindo a R$37,47. The Witcher 3, The Wild Hunt, saindo de R$143,00 por R$42,90. É um jogo que a galera pira a cabeça até hoje. Vamos lá, outro jogo interessante. Olha só, Dead by Daylight, saindo de R$79,00 por R$39,50. Olha que legal. Devil May Cry 5, que também tá no Game Pass, saindo a R$124,50. Todos os jogos que estão no Game Pass eu não indico você pegar, não, né, cara? Afinal de contas, é mais fácil você assinar o Game Pass do que ir atrás disso daí. O The Evil Within saindo de R$200,00 por R$66,00. Vamos ver outro interessante aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos descendo em ritmo de festa. Olha só. Aqui, nós temos o Prey mais Dishonored 2 bundle, saindo de R$146,00 por R$73,00. Olha que interessante. Preço bem interessante pra pagar nesse bundle aí, tá? Outros jogos, vamos lá. Ver o que tem de interessante pra gente nessa promoção de Halloween aí. Deixa eu vendo. Vamos seguindo junto aqui nessas promoções. Hitman 2 saindo de... A edição ouro, tá? Por exemplo, saindo de R$350,00 por R$115,50. E aproveitando também a indicação do pessoal do Windows Club, galera. Eles separaram as melhores ofertas aqui. Deixa eu só falar mais algumas pra vocês aqui, ó. Season Pass do Alien Isolation, tô saindo por R$23,60. Pra você que quer pegar o passe de temporada, tá num preço bem interessante. Vamos ver? Kingdom Hearts saindo a R$150,00. Tá com preço bem legal também. Metro Exodus saindo de R$114,50. Range 2 de R$199,00 por R$99,50. Então, galera, são essas promoções mais interessantes pra você pegar. Eu vou deixar o link das duas notícias, tá? Aliás, o link com as promoções e o link da notícia do Windows Club pra você que tá com uma grana guardada aí e quer dar uma olhada em qual jogo você pode baixar aí pra melhorar o seu HD e os seus jogos no seu Xbox, tá bom? Ó, então corre agora no Instagram, BlogRalé e já vai se inscrevendo porque tá muito perto. Então, quando for rolar a promoção, não fala que eu não te avisei, tá? Instagram, BlogRalé, pra você concorrer a esse camarada aqui. Deixa eu até mudar de câmera. Pra você concorrer a esse camaradinha aqui. E outra coisa, deixa o like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. E lembra que às 18 horas tem gameplay do Call of Duty Modern Warfare mostrando o início, tá? Tamo junto, misturado. E Deus te abençoe. Valeu.